Você vai ouvir o seu devocional em áudio, Palavra de Deus, Meditações Diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Querido, eu retorno mais uma vez para o nosso encontro de todos os dias para compartilharmos juntos do amor de Deus. Quer deixar para a sua vida uma palavra que está em Gênesis capítulo 22, versículo 1 e 2, que diz assim. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e lhe disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Querido, às vezes o ser humano espera tanto por uma bênção que quando a alcança, acaba por esquecer de Deus se focando somente naquela conquista. Algo semelhante aconteceu na vida de Abraão, que antes de Isaac chegar à sua vida, ele vivia levantando altares para Deus e o adorando. Mas quando na sua velhice a promessa se cumpre e Isaac nasce, essa história começa a mudar. Aquele que colocava Deus em primeiro lugar agora estava vivendo em torno de Isaac. Aliás, se você observar no capítulo anterior, vai notar que ele despede a Gara, a serva egípcia de Sara, com seu outro filho Ismael, somente com uma botija de água e um pão. Ismael não era a promessa de Deus para Abraão. E sim, um jeitinho que Sara arrumou para que tivessem uma criança dentro de casa. Ou seja, ela tentou antecipar o que Deus ainda estava preparando. Deus sempre cumpre as suas promessas. Mas será que muitos de nós estamos preparados para elas? Será que somos maduros suficientemente para não viver por causa da bênção, e sim por causa do abençoador, o nosso Deus? Quando Deus percebe que algo tinha mudado na vida de Abraão, ele lhe faz um convite. Toma agora o teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Deus com essas palavras, meu querido, não estava pedindo Isaac, e sim um sacrifício vivo de Abraão. Deus estava perguntando para ele, o que é mais importante para você, Abraão? O Deus da provisão, da salvação, ou a bênção mal alcançada? Ainda bem que Abraão voltou seu coração para Deus há tempo, meu querido. E foi para aquele monte com a fé inabalável, ao ponto de dizer aos servos que os acompanhavam, fiquem aqui, que eu e Isaac subiremos para adorar e retornaremos. Deus, no momento exato, bradou do céu e impediu o sacrifício de Isaac, porque o próprio Abraão já tinha se sacrificado perante a ele, mostrando que as coisas do alto são mais importantes que as coisas terrenas. Não permita nunca, meu querido, que nenhuma conquista te afaste dos caminhos de Deus, que nada e nem ninguém sejam mais importantes que Deus na sua vida. Como Deus não queria Isaac, assim também, ele não está preocupado com o que você tem ou com o que você terá. E sim, o que ele quer é o seu coração de verdadeiro adorador. Lembre-se sempre que Deus vem em primeiro lugar, meu querido, e não aquilo que ele te deu ou te dará. Eu quero orar com você. Pai soberano Deus amado, querido, fiel e bondoso, nos capacite, Pai amado, nos prepare para as promessas que o Senhor derramará sobre as nossas vidas. Pois, infelizmente, muitas pessoas começam a idolatrar essas promessas, esquecendo do Senhor, esquecendo daquilo que o Senhor já fez. O Senhor é único, Pai, o Senhor é poderoso, o Senhor é o provedor de nossas vidas. Nada e nem ninguém poderá substituí-lo. Eu oro entregando as nossas vidas em total dependência do Senhor. Que a Tua mão esteja sobre nós, que a Tua provisão venha sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, eu vou encerrando por aqui. O Eterno querendo, eu estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o Devocional Palavra de Deus com Júlio Falcão.